Mesmo depois de tanto tempo da existência de Oramundi, Glutipentes continuam sendo uma ótima hunt pra mage de level mediano fazer dinheiro. Eu sou Douglas Dias e depois de 16 anos jogando tiba por pvp eu decidi lançar um projeto chamado Druida dos Sonhos onde iremos juntos construir um personagem o mais completo possível. No primeiro estágio eu me comprometi a tentar ao menos manter a minha PA através do farm no próprio jogo e já que nós estamos falando de dinheiro, claro que eu escolhi caçar nos Glutipentes. Porém por mais interessante que essa hunt possa ser, o seu acesso costuma ser bem chato. Hoje eu vou contar pra vocês como foi fazer os 300 pontos de Oramundi no Free Good Guy. Esse daqui seria um episódio em formato de tutorial, ensinando pra vocês a como fazer esses pontos. Porém eu revi o meu vídeo de 2018 e percebi que ele até hoje continua bem completo. O problema dele talvez seja que eu ensinei a fazer os pontos dentro de um episódio onde eu contava um pouco mais sobre o contexto do porque eu estava fazendo acesso, porque eu tinha ido pro servidor, o que eu tinha feito naquela época. Então tem bastante coisa além do próprio tutorial. Então segura aí já a dica de ouro. Se você quer assistir somente o tutorial, vai no link da descrição ou do card lá em cima, abre o vídeo dos pontos de Oramundi e pula pros 4 minutos e 15 segundos, que é quando o tutorial de fato começa. Outra dica legal é claro, é pra você conferir também os nossos parceiros na descrição do vídeo pra aproveitar essa quarentena jogando tibia, cheio de tibia coins e é claro, também ajudando o canal a se manter. E bom, vamos lá fazer os pontos. Eu trapei todas as criaturas, organizei todo o caminho e comecei o meu processo pra desenvolver uma tendinite. Até que um cara apareceu e baseado nas experiências que eu tenho dentro desse jogo de servidores PVP, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi... Ah, pronto, acabou. Lá vem alguém trolar. Eis que o cara simplesmente começa não só a fazer os pontos, como também sugere um sistema pra adiantar o processo pra nós dois e começa até a bater um papo e desenrolar uma conversa pelo chat. É, num PVP é bem diferente. Cada um da gente então bateria a alavanca duas vezes e deixava já um ponto pronto pro outro. Como a parte da tendinite é brincadeira, é claro, e eu ainda tinha 30 dias pra fazer o acesso e também farmar a minha PA, eu passei um pouquinho mais de uma hora fazendo os pontos e fui descansar. Só pra deixar bem claro, eu fiquei cozinhando a ideia da série Druida dos Sonhos durante um pouquinho mais de um mês. Então, por muito tempo, eu não sabia ainda se eu ia colocar a série em prática ou não. E a minha PA tava passando. E foi como eu falei lá no episódio piloto. Essa série é a minha principal motivação hoje em dia pra voltar a jogar Tibia e também pra continuar jogando. Enquanto a dúvida permanecia de fazer a série ou não, a dúvida também se eu voltaria a jogar ou não existia. E aí eu fui enrolando pra fazer esses pontos. Foi só 13 dias depois que eu novamente criei coragem, loguei no Tibia e voltei a fazer os pontos. Ou seja, a essa altura de 30 dias que eu tinha pra farmar a minha PA, eu tinha agora só 17. Foi nesse dia que eu completei 147 pontos, ou seja, praticamente metade do acesso. E aqui o intervalo de tempo pra voltar a fazer os acessos novamente foi um pouquinho menor. Dois dias depois, ao invés de 13, lá tava eu de novo. Quando eu cheguei no esgoto, já tinham duas pessoas fazendo o acesso. E eu não tive como não notar que a forma que eles tinham trapado as criaturas, bom, foi um pouquinho esquisita no mínimo. Eu entrei na fila pra fazer os pontos junto com eles e eventualmente organizei aquelas criaturas um pouquinho melhor. Os caras estavam bem lentinhos e pareciam não saber exatamente o que eles estavam fazendo. Mas já que eles tinham chego primeiro, e eu tava ali pra fazer os meus outros 153 pontos restantes, desde que eles não estivessem me atrapalhando de propósito, bom, beleza né? Vamos fazer um pouquinho mais devagar, mas vamos fazer. Até que um quarto cara chegou pra fazer os pontos. Fazer fila com os outros dois já tava sendo bem chatinho, porque como eu falei, eles eram tanto quanto lentos, e às vezes acabavam me atrasando. Em quatro, o tempo de espera da fila tava totalmente sem sentido. E aí pra agilizar o processo, ao invés de ficar três pessoas paradas sem fazer nada, eu achei que seria um pouquinho mais inteligente, já ia adiantando ao menos as minhas cores, pra quando o cara terminasse de fazer as alavancas dele, eu já ter as minhas cores decoradas, e já começar a minha, pra não ficar atrasando e a gente agilizar melhor o processo. E foi aí que um dos caras que tava nos pontos, simplesmente se revoltou por ver eu usando as alavancas, enquanto o cara ainda tava batendo os pontos, simplesmente falou, cara, fila, e começou a trollar tudo. Ele começou a soltar as criaturas e avacalhar toda a quest. Tipo aquela criança mimada que é dona da bola, e que se o jogo não tiver 100% da maneira que ele gosta, ele simplesmente guarda a bola e deixa todo mundo sem brincar, sabe? Durante algum tempo ele ficou tentando soltar as criaturas e lurá-las, enquanto a gente fazia os pontos. E foi isso que a gente fez mesmo, a gente continuou fazendo os pontos, enquanto ele tava lá trolando. Até que ele decidiu que ele também ia soltar as criaturas lá do térreo, e colocar todas elas dentro da casinha, onde o NPC fica. O melhor de tudo é que durante todo esse episódio que o mimado tava nos proporcionando, um outro cara, que Knight, continuava assim como eu, tentando continuar com os pontos, mesmo sendo trollado. E ele era da mesma guild do cara que tava trolando. Ou seja, o cara parou os próprios pontos, ou seja, ele tava se prejudicando, pra tentar atrapalhar os meus pontos, e também de um colega de guild dele. Depois de algum tempo eu achei idiotice ficar ali fazendo isso, enquanto o cara tava tentando zoar. Desloguei por 15 minutos, esperei um pouquinho, e aí voltei. Eu me certifiquei de que o trollzinho tivesse realmente offline, retrapei todas as criaturas do térreo, e voltei pro bueiro. Onde aquele mesmo Knight, da mesma guild que o paladino troll, continuava fazendo os pontos. E aí eu percebi que talvez ele realmente seja um pouco inexperiente nessa parada de trapar as criaturas, já que ele tava fazendo ponto com as criaturas do térreo soltas, e elas atrapalham bastante. Eventualmente mais um cara chegou, que também era amigo do Knight, só que diferente do outro paladino que tava trolando, ele veio só pra ajudar. E daí os caras começaram a tentar atrapar algumas criaturas, que por algum motivo tinham ficado soltas. Alguém tinha feito alguma besteira na hora de jogar Fire Bomb. Só que eles estavam levando um verdadeiro baile dos glúteos. O que é isso? Eu sinceramente não consegui entender qual era a ideia, nem qual era a dificuldade pra atrapar aquelas criaturas. Era um negócio tão simples, e aí eu me ofereci pra fazer por eles. Só que eles insistiram em fazer eles mesmos. Eventualmente, as criaturas que eles demoraram muito tempo pra conseguir trapar, saíram da trap, já que eles tinham feito aquelas mesmas criaturas passarem por cima do Fire. E eu, cansado de ver toda aquela dificuldade pra fazer uma coisa tão simples, fui até o DP, busquei algumas Mad Balls pra poder tirar as Fire Bombes, já que eu tava sem Destroy Field. Montei a trap então eu mesmo, e deixei as criaturas trapadinhas. Quase que eu não consigo, porque o próprio cara foi tentar fazer ele mesmo, e quase que ele me atrapalhou. Porém, apesar dos apesares, apesar de todas as nubices, dos caras serem um pouquinho lentos, eles estavam ali na boa intenção. Eles realmente queriam fazer os pontos, e se ajudar. Tanto que o Paladino, que chega depois, ele só tinha vindo pra, primeiro, ajudar a atrapar as criaturas, que ele sofreu bastante pra fazer. Segundo, pra bater as alavancas. Ou seja, ele tava ali só pra adiantar o processo do K'Night, e eventualmente o meu também. Depois de algum tempo, mais um cara da guild deles chegou pra fazer os pontos, é claro. E aqui, novamente, a mania de fazer fila e ficar parado, tava atrasando todo o processo. Enquanto o Pala batia as alavancas sozinho, os outros dois ficavam parados, simplesmente aguardando o cristal cair no chão. Sendo que um segundo player poderia ir agilizando os seus próprios pontos, pra, é claro, agilizar a fila de uma forma geral. Ia ficar mais rápido pra todo mundo, se não deixasse simplesmente um cara se virar pra fazer tudo. Diversas vezes eu percebi os dois lá parados sem fazer nada, e ao invés de fazer igual, eu bati os meus pontos, e é claro, deixei o cristal lá no chão pra alguém pegar. Foi a mesma lógica de antes. Só que aqui, já que o Paladino mimado não tava presente, a gente só permaneceu fazendo os pontos normalmente, e quando me parecia viável, eu ajudava o Pala, acelerava o sistema das alavancas, e a gente, assim, agilizava um pouquinho mais o processo. Viu? Se ao invés de ter sido mimado, ele simplesmente tivesse feito igual, a gente tinha feito os pontos muito mais rápido. E permanecemos então nisso, até que um outro cara apareceu. Bom, agora mesmo comigo tentando ajudar o Paladino a bater as alavancas, a fila começou a se tornar não só inevitável, como também muito demorada. Tinha muita gente pra fazer ponto no mesmo lugar. Daí eu desisti disso nesse dia, e fui descansar. E foi justamente quando eu fui checar, quantos pontos eu já tinha feito lá no meu quest log, que eu fiz uma descoberta. Eu tinha o direito a trocar mais de 100 pontos, da To Take Hoots, que é aquela missãozinha onde você dá use nos galhos de Oramondi, e cada 5 que você consegue pegar, você pode trocar por um ponto. O Char era tão antigo e ficou parado por tanto tempo, que eu não me lembrava, mas provavelmente por muito tempo, eu upei nos Minotaules de Oramondi. Isso foi então o suficiente pra coletar 600 Hoots. E lá vamos nós então, trocar essas Hoots por direitos de voto. No fim, foi graças ao fato de um quarto cara aparecer, e entre aspas, atrapalhar o sistema, na verdade ele não atrapalhou, ele não estava ali pra atrapalhar, simplesmente ficou muito lento, por ter muita gente. Que eu acabei descobrindo então, que na verdade, eu já nem precisava mais fazer aquilo, já que agora eu tinha 328 pontos. 28 a mais, do que os 300 necessários pra caçar nos Glute Bandits. E agora sim, com mais ou menos metade da minha PA já gasta, eu poderia finalmente começar o meu farm, em busca de completar, pelo menos o primeiro estágio do Líder dos Sonhos, que é renovar minha PA. E é claro, como todo esse processo aconteceu de farm, de se eu consegui renovar minha PA ou não, como funcionou tudo isso, e também é claro, eu vou ensinar vocês a caçar os glúteos, já que a gente vai começar essa hunt em breve, você acompanha no próximo episódio do Diário do Fury, e também do Líder dos Sonhos. Até o próximo vídeo, não esquece é claro de se inscrever, clica no sininho, e pessoal, não se esqueçam, eu acabei ferrando bastante o alcance no meu canal, esses meses aí atrás, e agora a gente está voltando a postar com frequência, é muito importante que você, deixe seu comentário, dê o like, avise os seus amigos, que o Fury voltou, porque tem muita gente que não está recebendo os vídeos, e assim a gente vai normalizando novamente os vídeos, até o próximo, e valeu!